Nós acabamos de aprovar aqui um requerimento para que o Cade, que é um órgão que deveria lutar contra a monopolização da economia, venha aqui na Comissão de Minas e Energia explicar por que é que autorizou um acordo entre duas grandes empresas de distribuição de gás de cozinha, a Ultragás e a Supergasbras. Com esse acordo, eles vão dominar 70% do mercado de gás no Brasil. É um monopólio violento e mexe diretamente com a economia popular. Então, nós queremos ouvir o Cade, queremos ouvir as engarrafadoras, queremos ouvir todos que estão envolvidos nesse assunto. Nós fizemos o auxílio gás justamente para baratear o gás. E agora o monopólio não pode prevalecer. Nós queremos concorrência. O povo brasileiro precisa do gás para cozinhar. Já passamos o ano retrasado por um aumento do preço do gás, que levou à criação, inclusive, do projeto do auxílio gás, que está vigorando ainda. E nós precisamos de ter um gás barato para a população. E essa aprovação desse acordo entre essas empresas, pelo Cade, leva a uma concentração no mercado e a possibilidade, inclusive, de elevação de preços. Então, era importante a gente ter um esclarecimento de por que foi aprovado isso, quais são as condições para que, efetivamente, a gente tenha a segurança de que isso não vai levar ao aumento de preço para o consumidor.